Fala galerinha, aqui quem fala é Leandro Seco E é o seguinte Chegamos na marca de 11 mil inscritos E para comemorar esses 11 mil inscritos Eu preparei um teaser dos melhores momentos Do que rolou no meu canal Dá uma olhada no teaser e veja o que você acha E para comemorar esses 11 mil inscritos E quando você aprende o rosto de sua porta Eu fiquei reflejando todos os momentos Mas eu coloquei esse vídeo E aí Mas eu coloquei esse vídeo Mas eu coloquei essa imagem E aí Mas eu coloquei esse vídeo Então, agora que você me diz Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, curtiu o teaser? Se você ainda não é inscrito, vou deixar a bolinha aqui para se inscrever. Não esqueça de acionar o sininho. E quando você aciona o sininho, você recebe. Toda vez que eu colocar um vídeo novo, você vai receber a notificação que tem vídeo novo para você assistir. Beleza? Ah, obrigado de coração a todos os 11 mil inscritos. Tamo junto. Até a próxima.